Você chegou a jurar que nunca ia me deixar Mas parece que não vai ser dessa vez Seu orgulho pode até matar Você só me fez chorar Por que terminar assim eu não sei Fomos A cada um nocauteando o amor Deitados no ringue sem fazer nenhum som Essa é uma metáfora de você Por que é difícil dizer adeus Olha eu te odeio, dói no peito Quero que sinta a mesma dor Você agiu tão feio Receio de mostrar que não tenho valor Olha eu te odeio, dói no peito Quero que sinta a mesma dor Você agiu tão feio, dói no peito Receio de mostrar que não tenho valor Olha eu te odeio, vejo que não tem mais como resgatar o amor Pois hoje eu te odeio, dói no peito Me diga como eu posso até me sentir bem Quando eu sei que vai estar nos braços de outro alguém Eu tento assimilar, mas não sei aceitar Com um filme na minha mente eu queria Restart Pense como era bom todo o amor que eu te dei Eu tenho fé que vai se arrepender Arrepender Perdoe se eu não soube aproveitar a minha vez Mas ainda eu tenho algo a dizer Ainda eu te quero perto Sinto um carinho Por você meu bem E o ódio é o fingimento Pois eu estou sofrendo Só por hora eu te odeio Olha eu te odeio Dói no peito Quero que sinta a mesma dor Você agiu tão feio Receio de mostrar que não tenho valor Olha eu te odeio Vejo que não tem mais como resgatar o amor Pois hoje eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio